Vai lembrar. Ai, meu Deus. Vai lembrar, vai lembrar. Meu Deus, não consigo. Não, pelo amor de Deus. Eu juro, eu só lembro do sobrenome dele. Ah, não, eu não acredito nisso. Cinco segundos, vai pensando, volta. Cinco. Pera, deixa eu lembrar. Quatro. Três. Ai, meu Deus, não é possível. Dois. Rodrigo. Nossa, faltando um segundo, meu coração. Gente. Lembrou? Mais um. Vai lá. Último, valendo cem reais. Que casal é esse? Puta merda. Você já viu? Ela é aquela Mirella? Isso! É aquela Mirella da Fumas, não é? Ela, ela, acertou. Ele, eu não sei. Pode ser o apelido. Pode ser o apelido. Gente, eu não sei o apelido dele. Todo mundo chama ele. Gente, eu não sei o apelido dele. Como que ela chama ele? Ai, meu Deus. É curtinho, assim.